Tô tentando morar, tentando pegar, tentando envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei o Zolê Vou arrumar-se pra lá, mozinha ou pra cá, ou querendo viver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei o Zolê É conselho de amigo que eu tô dando agora Que é passado que eu passei, pode ser fez Eu tô vivendo com a bundaria Só sorte, só sorte E eu tô vivendo com a bundaria Só sorte, só sorte Na rabada de a minha Só sorte, só sorte Na rabada de a minha Só sorte, bebê Porra do patrão, bimô Tá ligado não, bebê? Estolizou de novo, hein? Eu tô luzindo na coisa Equilíbrio, formando os que viveram Bora aqui, tia Tenho namorado, eu tenho meu pecado, eu tenho me envolver Pra quê? Pra quê? Bora aí, Luan Abandonei o Zolê Vamos lá, mozinha ou pra cá, ou querendo viver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei É conselho de amigo que eu tô dando agora É passando o que eu passei Pode ser, não, bimô Eu tô vivendo com a bundaria Só sorte, para a Liliane Eu tô vivendo com a bundaria Só sorte, só sorte Só sorte, só sorte Na rabada de a minha Soca, soca, soca Ué, ué Só sorte, só sorte Na rabada de a minha Só sorte, bebê Porra do patrão, bimô Em nome de Barbeiro, é o Elton Benete Ficaba Equilíbrio, formando as que me investe Bora, Cretinho, bora, Lourinho Chorou, meu irmão Em nome de Barba, Tê Bora, Vinícius Bones Puxando Gravoram tudo do T.L. Jardim, C.C. Bora, Geraldinho Vai, vai Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tá com o salamento de picar logo louquinha Eu adoro, eu venho na rua Tá com o salamento de picar logo louquinha O, vai tá no vagão Eu vou botar tudão O, vai tá no vagão Eu vou botar tudão Eu adoro quando era da tio louco Eu adoro E aí? E aí? E aí? Mede seu cachorro Mede seu cachorro Mede seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Eu adoro quando tem uma putaria de ser Tá com a nossa mente, me adoro louca Eu adoro, eu me amado Tá com a nossa mente, fica bem louca Vai tá mal, vai não, eu vou botar tudão Vai tá mal, vai não, eu vou botar Mas eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro, vai Bruno Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro 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 Mede, mete, mete seu cachorro Mete, mete, mete seu cachorro Mede, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Vai, olha paul A atualização de novo, hein Moirinho Você quemjo vai bater certo nos perceb Mushroom Música Música Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Música Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD E aí? Ela gemeu quando eu botei dedo, vou catucar na vinada do talento Ela gemeu quando eu botei dedo, vou catucar na vinada do vento Ela gemeu quando eu botei dedo, fica, vai, fica de quadro, fica de quadro, fica de par Fica de quatro, fica de lado, fica de lado, fica de lado, fica de quatro Forró do patrão Forró do patrão, viu? Chão Bolsonaro, bebê Porra de Deus, sentei Mas chama, irmão Fica de quatro, velho, velho, magretinho Calorinho Vai bater, velho, menino, foge Vai, vem o Edomenezes Forró do patrão, viu? Eu sento muito a gente falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não girar Eu iria ficar a porta Ai, que saudade que essa tua boca faz E tudo menos que você me dá é mais Quem tá solteiro eu quero ouvir geral Eu só queria desejar boa ação Dizer que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá pra mim, coração se pode O tanto que eu choro só pode chover Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, te lavo, te lavo Sim, bom! Eu sei que eu tô muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais não importa Sem você meu mundo não girar Eu iria ficar a porta Ai, que saudade que essa tua boca faz E tudo menos que você Porque você tô sem cueva, viu? E eu só queria desejar boa ação Dizer que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá em blog, coração se pode O tanto que eu choro só pode chover Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, te lavo, te lavo Sim, bom! Oferecimento de tel, estilos e beleza A loja que veste do Sulima Marques, câmara d'água Distribuidora do bebê Bora, tchau, bebê Aí! Presidimento de Betmania, ponto 7 Bora, Anderson, bora, Igor Bora, Bruno, cabeça, meu Quem tá solteiro, bota a mão pra cima Me dá um gritinho, aí, ôi! Olha o sucesso! Corra do patrão, meu filho, hein? E oferecimento de tel, estilos e beleza Bora, Gerardinha Bora, Danilo Bora, Cintia E estamos dando, bebê Mas ela tá soltinha Eu tô na quebrada E não agarrava essa menina sensação E com as amiguinha Que cair não para E nessa parada Deixando com de tesão Mas ela tá soltinha Pro todo é quebrado É molando a rama Essa menina sensação E com as amiguinha Que cair não para E nessa parada Deixando com de tesão E aí! Corra do patrão! 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 E com as amiguinhas que caem não para E nessa parada é chão no cu de tesão